Beleza, pessoal? Bom dia, olha só. Hoje a gente está retornando as nossas atividades aqui no Geassol. A gente está fazendo uma revisão, beleza? Sobre o nosso conteúdo de história, tá? E a aula aqui que a gente vai ministrar hoje para vocês é do ano no ano. Eu já desejo um forte abraço para vocês aí. Bora acompanhar a nossa recapitulação desse conteúdo aí, que é importante para vocês entenderem. Vocês que já estão no pé daqui a pouco com o elenco, eu sempre falei para vocês que já estão finalizando o Fundamental 2 de vocês e dando continuidade com o Ensino Médio, se Deus quiser, daqui a pouco a aprovação do vestibular. Fechou? É rapidão, galera. É rapidinho. A vida da gente é corrida. Eu vendo esse contexto aí, é rápido. Então, olha só. A gente vai falar hoje da Primeira Guerra Mundial. Professor, eu não me lembro nada e tal, mas a gente vai pontuar certas situações para te fechar o que foi a Primeira Guerra Mundial. Um dos principais fatores que eu tenho que te lembrar que durou quatro anos, tá? Foi de 1914 a 1918, tá legal? E um dos principais fatores aí que eu queria que você entendesse por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Professor, me dá uma luz aí. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Galera, é o seguinte. Um, é a disputa por território, tá legal? Alemanha, Itália, outros países independentes aí, como a Rússia, a Inglaterra, tá? Eles queriam ampliar seus territórios. Essa questão também de ampliação da Itália foi dentro também do contexto da Segunda Guerra Mundial, tá legal? Mas bora fechar na Primeira Guerra Mundial. Então, olha só. Um dos pontos que eu coloquei aqui para a gente entender é o seguinte. A unificação da Alemanha, que foi de 1870 a 1871, converteu o novo Estado em uma potência internacional, perturbando o equilíbrio europeu, ou seja, na Europa. Galera, antes de 1871, não existia a unificação da Alemanha. Existiam várias, digamos assim, Estados que cada um tinha sua independência. Quando a gente fala em unificação, ou seja, centralização, a Alemanha ficou forte, tanto política como territorialmente ficou forte. Isso aí incomodou alguns países que não viram com bons olhos essa unificação da Alemanha. Ou seja, na figura de uma pessoa, um primeiro-ministro, regia um país imenso, com grande quantidade de pessoas e também um fortalecimento militar. Então, a unificação da Alemanha foi um plano que ficou o quê? Que colocou uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, um ano que não ficou legal para alguns países, como a Inglaterra, a França e a Perú. Então, olha só. A Europa, depois dessa unificação aí, que quando eles começaram a se organizar por questões políticas, ideológicas, e disputas territoriais, surgiu dois blocos. Então, se tem para você ver que a Europa se dividiu em dois blocos. Uma chamava-se, por que se entende, que era a França, a Rússia e a Inglaterra, e a Trípsia e a França, a Alemanha, a Austrofia e a Itália. Ou seja, dois grandes blocos que iam entrar em conflito armado e que dariam início à Primeira Guerra Mundial. Fechou? Beleza. Então, tu está vendo aí que a gente já falou em questões políticas, a gente já falou em questões ideológicas, a gente já falou em disputas territoriais, a gente já falou na unificação da Alemanha, que não foi vista com bons olhos por alguns países europeus. Isso aí, a disputa por novas colônias, a gente tem que associar que tanto a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, eles eram países o quê? Que iam lá e o quê? Que invadiam países para se tornar o quê? Novas colônias, ou seja, fornecedoras, principalmente de matéria-prima, e essas colônias teriam que comprar os produtos, sejam eles ingleses, franceses, alemães. Então, o que aconteceu antes? A gente pode fazer uma visualização assim, que esses grandes países, essas grandes potências unitárias, queriam o quê? Dividir o mundo entre si, ou seja, cada um queria ficar com uma grande quantidade de território e também ampliar sua força política, sua força militar. Então, dentro desse contexto, a gente já falou da situação. Agora, bora pra cá. Outro povo que foi, digamos assim, no início do surgimento da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do arquiduque Francisco Peritano, herdeiro de um trono austro-austíaco, tá? O que foi isso aí? Esse cara aí, ele foi assassinado, deram um estilo deles e mataram ele, a esposa dele, e foi associado a isso, ao radicalismo político. Então, também, como já estava em choque as questões, com o assassinato do Francisco Peritano, do arquiduque Francisco Peritano, houve um que erro, como se fosse acender esse estopim para o início do conflito. Então, quando tu falar aí da Primeira Guerra Mundial, uma das características foi por questões territoriais, por questões comunistas, por fortalecimento de alguns estados, entre eles, a Alemanha, tá? Então, bora pra cá. Eu vou ter aqui, escrevi no Fábio para a gente acompanhar, guerra de trincheiras, tratado de aniversários, e bora falar, primeiro, da guerra de trincheiras, e ver aqui do lado da estática. O que é a estática? Uma coisa que fica parada, tá legal? Não era tanto de movimento como foi a segunda guerra mundial. Na primeira guerra mundial, os caras começaram a escutar território, começaram a ter guerras, e eles viram que o armamento, eles perdiam várias pessoas, vários soldados, na verdade, nesses conflitos, começaram a cavar, tanto da Tríplice Aliança, quanto da Tríplice Entente, tá? E eles faziam os corredores grandões, que eram cavados e os soldados ficavam lá protegidos, e ficavam jogando bombas, disputando tiros, ou um pouco. Por isso é chamada a guerra de trincheiras. É uma das principais características da primeira guerra mundial, tá legal? E é também chamada uma guerra estática. Então, se cair na prova, e não a característica da primeira guerra mundial, a gente vai lá, pô, o Jorge falou que é guerra estática, ou guerra de trincheiras, tá legal? Beleza. O Tratado de Versalhes foi após o final da guerra, ou seja, lá que a Tríplice Entente foi vitoriosa, que houve o Tratado de Versalhes. O que foi isso aí, eu já que eu esqueci. Beleza, o Tratado de Versalhes, ou também ficou conhecido como o Ultimato de Versalhes, foi, na verdade, foi um acordo, vamos dizer assim, entre os vitoriosos e os vitoriosos da guerra, tá? E esse Tratado de Versalhes prejudicou o extremamente alemão. Esse Tratado de Versalhes aqui, ele apontado como um dos fatores que fez com que o surgimento depois da Semana Guerra Mundial, que foi entre 1929 a 1945, mas isso aí depois a gente vai entender, tá legal? Então o Tratado de Versalhes foi um acordo, vamos dizer assim, entre ambas as partes vitoriosos e os derrotados, tá legal? Prejudicando extremamente o Estado alemão, que foi o que? A Alemanha perdeu suas colônias, tá legal? Redução do seu exército de marinha, a Alemanha foi obrigada a pagar a indemnização nos países de poderosos. Essa indemnização aqui, galera, foi muito dinheiro, foi o povo alemão, o povo pobre, foi extremamente sacrificado, os civis tiveram que passar por um período extremamente difícil de sobrevivência, por quê? Porque, preste atenção, o governo alemão perdeu a guerra, foi considerado os principais culpados pela explosão, o surgimento da Liberia Guerra Mundial. e preste atenção, quem é que vai pagar imposto? Quem é que vai pagar imposto é a base da sociedade, ou seja, aquela sociedade civil que foi triplicado o imposto que era pago para arrumar recurso para a Alemanha pagar essa indemnização aos países vitoriosos, que ela foi extremamente penalizada contra dados adversários, tá legal? Então, é assim, você tem que entender vários fatores, você tem que entender, associar, não pode mais decorar, o movimento histórico, você tem que fazer a compreensão do movimento histórico. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, questões ideológicas, territoriais, tá? O surgimento de dois blocos, tripse aliança e tripse entente, tá dentro desse contexto, que tem que te lembrar que ocorreu a guerra de trincheiras, tem que te lembrar que ocorreu o tratado de adversários, que dentro desse tratado de adversários, a Alemanha foi extremamente penalizada, tá legal? que houve uma redução através dessa imposição desse acordo que foi imposto na Alemanha, ela perdeu a guerra, tá? Ela perdeu a guerra junto com os seus aliados, tá legal? Ele, ela, houve uma redução do seu exército, ela foi penalizada também com a redução da sua marinha, tá legal? Ela não poderia formar um exército muito grande, tá? Ela perdeu uma das principais arrecadações financeiras que foi as suas colônias, que as colônias pagavam imposto pra ela e pagavam uma minimização muito grande por aqueles que foram vitoriosos durante o final da primeira guerra. Beleza? Então, galera, nós vamos estender muito o conteúdo que está no livro de vocês. Um forte abraço de vocês.